Fala rapaziada, mano, pega a visão, vem aqui pra falar uma coisa só Esse vídeo aqui não é dica de investimento, tá ligado? Que tu vai botar 10 mil reais aqui e tu vai fazer 1 milhão Isso é impossível acontecer, mano Então vai no sapatinho e fica tranquilo Não usa algo que você precisa 100%, tá ligado? Então vambora pra cima aí naqueles piques Deixa muito like aí, vambora Mãe rapaziada, mais um vídeo pra vocês, tá ligado? Já deixa muito like aí naqueles piques E vambora, meu amigo, vambora Sem muito blá 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 Só vou falar uma coisa Pra gente começar legal É aquela de 30, que você se cadastrou, você ganhou 30 Vida, você já sabe que aquela tem aquelas coisinhas mais pra frente E segue nós no insta, tá ligado? Segue nós no insta, gbc7ff Que lá eu sempre faço a boa, sempre posto várias histórias Faz um bagulho diferenciado pra vocês Então é isso, deixa muito like Deixa aqui nos comentários também outros jogos aí que vocês querem E tudo mais, né? Vambora pra cima que a gente tá no touradas Estamos no tourão, vambora Vambora pra cima naqueles piques E agora eu tô animado Depois daquele outro vídeo ali que eu tô animado Porque eu tô animado, tá ligado? Não tem muito blá 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 Sem muito blá 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 Vambora Sem muito blá 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 Sem muito blá 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 Deixa eu tirar o somzinho aqui, né? Que ninguém merece Quem é que joga com som? Pelo amor de Deus Mano, deixa aqui nos comentários Tu joga com som? Não é possível Não é possível que tu jogue com som, não Tá maluco? Você é louco, pô Você é louco Você é louco se você joga com som, filho Então vambora Vamos começar aqui O que a gente faz? Sempre deixa no pular telas Bota no 30 E começa Mas eu vou trocar bet Eu vou trocar Vou começar com uma de 30, rapaziada Vou começar diferente Vou começar diferente sim Por quê? Porque eu tô confiante que ele vai pagar de começo Porque eu tô confiante que ele vai pagar de começo Por isso que eu vou começar nessa Porque a gente acabou de sair do tigre E ele demorou pra pagar Mas no finalzinho ele fez a boa Então acredito que ele vai fazer a boa aqui de começo Vamos manter aqui, ó Pular telas ligado Giro rápido 30 rodadas E gira até 5 E gira até 5 No máximo 5 aqui E depois troca Calma que a gente vai chegar lá Se você não tiver ligado Mano, tu vai aprender agora Vai aprender comigo Vendo aqui, ó Vai aprender vendo E vambora Não esquece de deixar o like aí Não deixa Mano, não esquece, pô Porque o like é importante pra nós, né? O like é importante pra nós E deixa nós fortes Fora que tu deixando o like Ele começa a pagar Ele começa a pagar, pô Quer ver? Deixa o like aí pra tu ver Se ele não vai começar a pagar Ó Tu deixou o like, ó Quase veio um 10x Tô falando pra você Rapaz, eu tô falando Eu tô falando A gente começou com 8,400, né? Começamos com 8,450 Se eu não me engano E... Quase 8,450 E... É... Vambora O bônusinho vocês sabem, né? E quando eu pego o bônusinho Eu tenho que puxar o aclim Porque se eu não puxar Ele não paga 10x Demorei pra puxar Demorei Demorei A culpa foi minha, rapaziada Eu... Fala a verdade A culpa foi minha Eu demorei pra puxar o aclim E não paga o 10x Então o que eu vou fazer? Vou tirar o aclim Vou deixar ele mais perto E... Rapaz Não brinca Não brinca, hein? Vou deixar girar, hein? Vou deixar girar Que ele tá maneiro, hein? Vou deixar que ele tá maneiro, olha Vou deixar girar 10, hein? Mano, ele tá bom Vou deixar, vou deixar até o final, então Deixar até o final Vamos manter, vamos manter, vamos manter Vamos manter, né? Vamos manter do jeito certo Vamos manter na nossa estratégia aqui Na nossa boa Nosso estilo de jogo Que vai dar bom, né? É melhor, é melhor manter Que às vezes tu se ilude ali Tu sai do padrão E tu se ilude E ele não paga bônus Mas tu no padrão Ele pode pagar um bônus Tá ligado? Então vambora Ó A gente só sai do padrão aqui Quando nós Tiver confiante Tá confiante? Sai Entendeu? Tá confiante? Você pode trocar, filho Tá confiante? Você pode trocar Vambora Mais um aqui Viro rápido Mais um Pra cima Ele tá querendo pagar um 10x Vou falar pra vocês Ele tá querendo pagar Esse 10x Tá querendo Tô quase subindo essa bet Aqui pra 40 Tô quase subindo essa bet Pra 40 Pra ver se ele ameaça Pelo menos se ele ameaçar Mais duas aqui Eu subo pra 40 Se ele ameaçar duas aqui Eu subo pra 40 Vamos ver se ele ameaça Ou vai pagar Ameaça ou paga? É um ou outro, hein? É um ou outro, hein? Ameaça ou paga? Vambora Beleza, beleza Ok Vambora Ok, beleza Trezentinho Ok Trezentinho tá bom Tá bom, né? Trezentinho tá bom Pra gente manter Vou subir a bet agora Vou subir a bet agora Fala pra vocês Tô confiante Tô confiante, mano Tô confiante Tô confiante, pô Tô confiante Vou girar duas aqui Uma de 10, né? Que dá 500 Na teoria Vamos ver Se ele paga alguma coisinha boa A gente mantém Se paga alguma coisinha boa A gente mantém Agora vamos no turbo Gira 5 Vamos ver se ele vai deixar Nós de cara torta ou não Será? Rapaz Quase veio esse 10x Beleza Mais uma aqui De cantinho De cantinho Ó De cantinho Vamos vida Ai, mano Olha pra cima Pra cima Daqueles pique Lembrando que a gente Começou com 8 e 400 Fizemos 200 de lucro Aqui A gente fez 200 de lucro Dá pra manter Dá pra manter Mas eu não vou manter Com essa bet mais Mais alta Vou manter Um pouquinho menor De 10x De 10 reais Porque eu quero Que ele pague um bônus Ó Ai, se ele paga um bônus Nessa Um 10x Eu vou manter o óculos Vou manter o óculos Vou manter o óculos Vou manter Vou manter Que ele vai ter que pagar Pra nós Manter Vou manter Pode falar o que quiser Pode falar o que quiser Torão Vou gerar 10 Ó Ó Acabou Tega 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 Acabou 8.740 Esquece Mantive o óculos Ele pagou Mantive o óculos Ele pagou Sem muito Blá, blá, blá Ah, GB Mas é só bet alta Que tu joga Mano Faz o seguinte Deixa aqui nos comentários Se você quer que eu faça Com bet baixa Com banca baixa Que eu faço, mano Eu faço Não tem problema Tá ligado Por quê? Ele não vê tua banca, chefe Ele não vê se tua banca tá pequena Ou sei lá, tá grande Ele vê o que você joga na sua bet E tudo mais A maneira que você faz Pegou a visão? Então o que importa É a maneira que você faz Não é se tua banca tá de um milhão E tu tá jogando um centavo Ou se tua banca tá de cem reais E tu tá jogando mais de cem Tá ligado? Não é isso Ele pega a visão E você tem que pegar a visão também Inclusive Ó Pra ficar bonitinho Tome igual touradas Só não tem chifre, né Graças a Deus Não tem chifre, né Também é complicado Mas enfim Vamos embora pra cima Sem muito papo Esses nove Eu vou botar de ralo Esses nove aqui Vou botar esses nove de ralo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Agora eu giro Três Três Sete Oito Nove Ai Você paga esse bônus Tega Tá tega Tá tega Tá paz Não precisa muito Né Blá 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 E é isso rapaziada Vamos embora pra cima Naquele espinho E mais pra frente Mano Tu se cadastrou Tu ganhou trinta Nessa daqui Não preciso falar nada Não preciso falar muito Tá ligado? Se cadastrou Ganhou trinta Trintão só de cadastro Vida Vamos embora pra cima Não tem jeito E outra Me segue aqui no insta Que eu falo sempre pra vocês Então segue aqui Cabeça de grilo Cara de sovaco de grilo Segue nós aqui Vamos embora Pra cima Tamo juntão E é nóis rapaziada Tchau